Fala galera! Oh, não pode falar galera! Estamos aqui para mais um vídeo do Gori! Coisinha, você é forgado! Ela está querendo apresentar o programa hoje! O programa não! O vídeo! Coisinha está conosco! Coisinha! Coisinha, tem que ir ali! Coisinha, oh! Não pode, né? Verdade! Então vai! Coisinha, fala oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal do Doutor Gori! Se você não é inscrito, se inscreva! Não se inscreva agora não! Veja o vídeo primeiro, veja outros vídeos! Se gostar, você se inscreve! Ok? 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 E? Deixe seu like! Comentário! Comentário você vai ter que deixar porque o que ele vai falar aqui que nós vamos falar hoje, Gori? Ah tá! Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, hein? Vamos lá, Gori? Coisinha é forgado, hein? Coisinha é o coisinha, é o coisinha! Deixa eu ver um negócio aqui... A câmera está coisada! Aí, arrumei! Vorda, coisinha! Vorda pra minha mão, coisinha! E aí, pessoal? Beleza! Eu tava olhando ali de novo! Esse óculos aqui, dedura eu! No outro, se eu olhar, vocês não percebem! Mas com esse daqui não tem jeito, né? Então, estamos aqui para o vídeo de hoje! O vídeo de hoje... Que vídeo que é hoje, galera? Hoje é o vídeo... De... Que vídeo que é hoje? Hoje é dia 21, Gori? Eu acho que hoje é dia 21! Hoje é dia 21! Estamos aqui para mais um vídeo do canal do Doutor Gori! Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo os nossos vídeos! Olha a minha camisa preta que não tem nenhuma marca para não mostrar a marca de ninguém! Automaticamente eu estou fazendo uma coisa dessa touca! Essa touca é um bichinho que tem no... No jogo do Mario! Mas, enfim... Deixa esse bichinho para lá e vamos ao que interessa! Vamos ao vídeo do canal do Gori! Hoje o assunto é importante, interessante! Eu acredito que seja interessante! Porque eu costumo trazer coisas interessantes não só para mim, mas também para vocês! Nesse... Projeto Março todos os dias! Vídeo todos os dias nesse mês de março! Eu gostaria de falar com vocês uma coisa muito interessante! Mas eu já deixo frisado aqui antes da gente começar o nosso bate-papo! Quero agradecer a todos que comentam os nossos vídeos! Mandar um salve especial principalmente para o meu amigo aqui de Bauru! Leandro Ferreira Bonecos! Você vai falar com ele agora quase que instantaneamente agora pelo Instagram! Se você for no Instagram, se você segue Leandro Ferreira Bonecos, você vai poder bater um papo com ele! Se você comenta alguma coisa lá, ele responde na hora! Aqui no YouTube ele demora um pouco para chegar, mas ele está vindo com menor frequência do que ele aparece lá no Instagram! Aproveita e siga o DrGori no Instagram! Arroba DrUnderLineGori no Instagram! E como o Coisinha falou no começo, você vê esse nosso vídeo! Se você ver outros vídeos e gostar, você se inscreva! Se você também gostar do vídeo, deixa o like! Se você não gostar, pode deixar o dislike! Não tem problema! Se você quiser comentar, falar o que você não gostou também, fica à vontade! Nós não temos aqui receio! Nós não ficamos bravos por ninguém! Nós está tudo coisado! Nós não estamos coisados por coisinha! Estamos coisados aqui no vídeo do Gori! Então é isso daí! No vídeo de hoje eu quero, como eu já disse, não quero criar polêmicas! Não quero que você se sinta ofendido ou invadido na sua privacidade no que diz respeito à religiosidade! Mas a pergunta é a seguinte... Você tem o costume de fazer orações? Ou oração? Porque tem muita gente que ora apenas uma vez ao dia! Não que isso não seja o correto! Mas na minha opinião, já é o suficiente! Levando em consideração que muitas pessoas não fazem a oração na hora nenhuma do dia! Ok! 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 Então, se você se sentir à vontade de escrever no comentário, pode falar! Se você é evangélico, se você é protestante, se você é católico, se você é espírita, se você é umbandista, se você é do candomblé, de qualquer religião que for que você é! Aqui a gente não tem discriminação com nada! Porque tem umas religiões que falam... Não tem nada a ver! Todos nós somos filhos de Deus! Claro que nós podemos tentar chegar a Deus de uma maneira diferente da outra, mas todo mundo está querendo chegar no mesmo lugar! Ok! Então, não necessariamente todo mundo vai chegar na casa da Mãe Joana pela rua principal! Tem gente que vai vir lá por trás da casa da Sidoca! Outros vão vir por trás da casa do Janjão! Outros vão vir junto com a Juliana de carro de lá da cidade! Então, mas todo mundo está indo para onde? Para a casa da Mãe Joana! É! Mas talvez o caminho não é o mesmo que o seu, mas você tem que respeitar que o intuito dele e a vontade da pessoa é chegar na casa da Mãe Joana! Aqui eu estou dando o exemplo da casa da Mãe Joana, mas não é coisa não! Não estou falando que está bagunçado o bagulho! Mas é isso aí, galera! Então, não pode falar galera no vídeo do Gore! Coisinha! Não pode falar galera no vídeo do Gore, galera! Você está coisando, coisinha! O coisinha está coisando! Então, é o seguinte! Mas de novo o vídeo meu vai acabar? Esse vídeo talvez não dê tempo, né? Porque já está piscando um negócio aqui! Eu não sei o que está acontecendo! Mas enfim! Eu gostaria de saber se você faz orações! Se você ora durante o seu dia! Quantas vezes você ora ou não! Isso daí fica a seu critério! Se você gostaria de comentar aí! De escrever aí nos comentários! Eu particularmente! Antes mesmo de levantar eu faço a minha oração! Durante o dia agradeço por alguma ou outra coisa! Pelo fato de estar respirando! Enxergando! Estar bem! Não ter nenhum machucado! Estar sem doença nenhuma! Porque tem gente que só lembra de rezar para Deus a hora que o bicho está pegando! O Senhor! Está coisado o negócio! Tem como o Senhor ajudar? Eu! E outra gente! A gente vai fazer oração! Não precisa falar aquelas palavras! Senhor! Deus de misericórdia! Não precisa! Deus é amigo nosso! É nosso Pai! Ele está aí! Sempre para dar aquela força para nós! Que a coisa ele fala! Jesus vai lá e vê que está pegando com aquele cara! E Jesus não pode vir que está atendendo um caso mais grave! Falou! Gabriel! Ou quem? Coisa de anjo aí! Vai lá e dá uma força para aquela pessoa! Então você fala! Olha Jesus! Hoje a coisa não está legal! Que se desse para o Senhor me dar um negócio aí! Uma visão para mim ficar melhor! Para mim ir para um lugar coisado! Então gente! Eu só queria saber isso! Se vocês tem o costume de fazer oração! E oração aqui! Eu não estou falando só! Porque tem gente que fala assim! Não! Eu só oro para Deus! Não! Não tem nada a ver! A oração! Ela está buscando o seu crescimento! E claro! A sua ligação com Deus! Ou com o ser superior! Do qual você é ligado! E que você gosta! De interagir com ele! Através da oração! Então nós só gostaríamos! Está marcando um minuto ali! Acho que eu vou fechar! Porque senão... E o meu vídeo não vai dar! Ele deve estar com uns 30 segundos só! Mas daqui a pouco vai acabar! Então! Você faz a sua oração! E se você faz a sua oração! É... Quantas... Se você quiser escrever quantas vezes você faz! Você escreve! Se não quiser! Fica à vontade! Então! No vídeo de hoje! Nós queríamos saber isso! E a gente vai fechar! Antes que acaba ali! Porque! A gente tem que dizer! Ok! 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 Coisinha! Aperta o botão aqui! Coisinha! Você tem que apertar aqui! Para acabar! Né!